Fala gurizada, tudo certo? Oxa, chegou o avião Aqui tá tudo tranquilo E hoje eu quero falar sobre Motoqueiros Versus motociclistas Mas antes Temos que falar e relembrar Que essa trincheira é um grande lixo Uma obra de quase 10 anos E que hoje Mesmo sem chuva Fica tocando água pelo chão de Porto Alegre Porque provavelmente algum idiota Fez alguma cagada Na hora de executar esse projeto E provavelmente planejar Mas beleza, vamos lá meus amigos Vamos falar sobre Essas duas trupes Esses dois grupos distintos Que são motoqueiros E motociclistas Mas Sandro O que são os motoqueiros E o que são os motociclistas Eu achei que fosse a mesma coisa Não meus amigos Não é a mesma coisa Meu Deus Que indecisão Que indecisão dessa gente Não é a mesma coisa Vamos lá Motoqueiro Motoqueiro sou eu Motoqueiro Mas eu acho que vou começar pelos motociclistas Vamos começar pelos motociclistas Motociclistas Eu via como aquelas pessoas Que gostavam de andar de moto E que tinham a moto muito mais Que só como meio de transporte E eu em algum momento da minha vida Eu já cheguei a falar Não, eu sou motociclista também Porque eu gosto de moto Eu gosto daquela coisa Da cultura das motos E não só de usar a moto Como meio de transporte Pra andar por aí Pra ir trabalhar e tal Mas conforme eu fui passando o tempo Eu fui conhecendo pessoas E estando no meio desses motoqueiros e motociclistas Eu descobri que na verdade Isso foi uma nomenclatura criada apenas pra dividir Um grupo de pessoas Que gosta da mesma coisa Só que é assim Alguns não entendem Que tu pode gostar de moto E não querer andar com ela Só pra ir na padaria Ou andar de grupinho De coletinho Mas o seguinte E aí Eu fui vendo que na verdade Se tu não tem uma moto legal Se tu não faz parte daquele grupinho Se tu não gosta das mesmas coisas Que um grupinho seleto gosta Tu não é motoqueiro Provavelmente aquele cara Que viaja de Titã pro Chile Tu não é motociclista Provavelmente aquele cara Que viaja de Titã pro Chile Não é considerado motociclista Por esse grupinho seleto E aí Tu vai descobrindo Tu vai vendo Que pra ser motociclista Tu precisa ser muito mais Do que só uma pessoa Que gosta de moto E que anda de moto E que tem moto Como um hobby Como um estilo de vida Não Tem que se enquadrar Num grupinho determinado Tu tem que ser O jaquetinha Tu tem que andar de grupinho Ou tu tem que ir Nos mesmos lugarzinhos Que eles Ou tu tem que ter Uma moto muito da hora Então Com o passar do tempo Eu fui vendo Que na verdade Eu sou motoqueiro Eu sou chinelo Então Cara Com o passar do tempo Eu fui vendo Que era uma nomenclatura Só pra dividir o grupo E muitas vezes Elitizar ali Aquela galerinha Que tinha um pouquinho Mais de grana E que frequentava Determinados lugares Com determinadas motos Pra dizer que eles Eram motociclistas O resto Eram motoqueiro E aí o motoqueiro É meio que aquele cara Mesmo chinelão Como eu falei Que é o grupo Que eu me enquadraria Que é o cara Que tem uma moto Mais ou menos É o cara Que é meio Vida louca É o cara Eu sou esse cara Mesmo Mas o importante Não é isso Cara Não é os bagulho Que tu tem Tá ligado O importante É tu curtir A situação É tu gostar De estar andando de moto É tu fazer Tu as viagens É tu Compartilhar Esse teu hobby Esse teu estilo De vida Com outras pessoas Sem importar Se o cara Tá de titã Se o cara Tá de CB1000 Tá ligado O negócio Não é o que tu tem É o gosto Em comum ali Às vezes O cara não tem condição De comprar uma moto Da hora Não tem condição De comprar um equipamento Da hora Mas ele gosta Da mesma coisa Que tu E aí Não tem o porquê Tu falar assim Esse cara É motoqueiro Ele não é motociclista De verdade Ele não gosta Só porque o cara Não tem uma moto Da hora Não tem umas roupas Da hora Tá ligado Pra usar Não tem um capacete Bom Uma luva boa Velho O que menos importa É isso O que importa É o gosto Sabe porquê Uma coisa Que a gente fala muito Tem cara Que tem grana Ele vai e compra Uma moto Mil cilindradas De 100 mil reais Ele compra O macacão De 8 mil reais Da Alpine Ou da Dainese Ele compra O capacete De 6 mil reais Da HJC Ele tem a luva E a bota Mais foda Ele tem 20 mil Em equipamento Aí velho Ele vai lá Pilotar a moto Ele não consegue Nem parar Em pé Em cima da moto Porque a pilotagem Tu não compra Tá ligado Aí o cara Deixa a moto 8 meses Guardada Na garagem Porque sei lá Ele comprou Mas ele não anda Na verdade O cara comprou O cara daqui a pouco Foi numa onda Aí ele comprou Os negócios Mais a fuder Porque é muito legal Só que ele nem gosta De verdade Ele nem anda Na moto Ele nem sabe Andar na moto E aí Tu vai ver Tem o cara Da titãzinha Que todo sábado Ele tá lá No pontinho De encontro Todo sábado Ele vai Sobe a serra Gasta 5 pilas E toma um cafezinho Tá ligado? Gasta ali Seus 30 40 pilas De gasolina Mas por quê? Porque ele gosta Daquilo Ele gosta De estar ouvindo O barulho Das motos Passando Ele gosta De estar conversando Com os caras Que tem as motos Maior Pra saber Como é que é As coisas Pra saber Se aquilo que ele Leu na internet É verdade Pra ver O capacete Que ele olhou A foto na internet De perto Tá ligado? É esse tipo de coisa Essa vontade Essa paixão A pilotagem Isso tu não compra E é isso Que os caras Não entendem Aí às vezes Eles olham Pra dia assim Ai Isso aí é motoqueiro Ele acelera Para com isso Meu Coisa chata Tá ligado? Os caras chatos Os nego velho Chato pra caralho Ficam inventando Nomenclatura Pra Pra ficar Subjulgando Os grupos Ah vai se fuder Meu Pega a moto E vai andar E vai andar E deixa de ser chato Meu Deus do céu Ai Aqui são os maloqueiros Ai Que não sei o que Meu Esquece isso Deixa isso de lado Para com isso Tá ligado? Para Só para Para Esquece Não fala nada Só acorda Sábado Sete da manhã Pega tua moto E vai andar E para de ser chato Encher o saco dos outros E ai Eu tenho que fazer parte De um grupo Anda sozinho O dia que tu morrer Tu vai morrer sozinho Pega tua moto Se tu não tem amigos Se tu não tem grupo Vai e pega E anda sozinho Só não seja chato Beleza? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Caso eu tenha me passado Desculpa Talvez eu nem publique esse vídeo Mas é isso É nóis E para quem é novo É mais ou menos isso O canal Eu falo um monte de coisa Às vezes sem nexo Outras com nexo Mas é isso aí E eu pego um assunto Que dá para falar Em dois minutos E se transforma em vinte Mas é isso aí Se gostou Deixa um gostei Que é nóis Valeu Até o próximo vídeo